O cartunista Kino, que ganhou fama no mundo todo com a personagem Mafalda, morreu nesta quarta-feira, aos 88 anos. A notícia da morte de Joaquim Salvador Lavado foi confirmada pelo editor dele nas redes sociais. Kino costumava passar seis meses do ano na Espanha e seis meses na Argentina. De acordo com a imprensa local, no momento de sua morte ele estava em sua cidade natal Mendonça. O cartunista foi o criador das histórias em quadrinhos mais traduzidas da língua espanhola. Filho de andaluzes, Kino nasceu aos pés da Cordilheira dos Andes em 17 de julho de 1936. Aos 13 anos, ingressou na Faculdade de Belas Artes de Mendonça, mas logo se sentiu cansado de desenhar âmforas e gessos e transformou sua genialidade em quadrinhos e humor. Aos 18 anos, publicou o primeiro cartun em Buenos Aires. Mafalda, a mais famosa de suas personagens, nasceu mais de uma década depois. A menina que odeia a sopa foi concebida a pedido de um anúncio de eletrodomésticos em 1963. Com humor sutil carregadas de crítica social, as tirinhas de Mafalda dos amigos Susanita, Miguelito, Manolito, Felipe e Libertá, foram publicadas de 1964 a 1973. Estes foram os únicos personagens permanentes que ele desenhou. Uma escultura de Mafalda e seus companheiros o homenageia no bairro de San Telmo, em Buenos Aires. Kino foi reconhecido com o Prêmio Príncipe das Astúrias em 2014 e também recebeu o Legião da Honra da França.